Oi! Você sabia que milhares de brasileiros aposentados e pensionistas têm direito à isenção do imposto de renda? Você também pode estar enquadrado nesta isenção e não precisar mais pagar o seu IR. Se você é aposentado, pensionista e é portador de uma das doenças listadas na Lei 7.713 de 88, você poderá ser isento do seu imposto de renda e ressarcido do que já pagou. A isenção beneficia pessoas diagnosticadas com alguma das 16 doenças previstas na legislação, desde acidentes em serviço, qualquer tipo de câncer, curado ou não, cardiopatia grave, amoléstias profissionais. O objetivo deste blog é lhe dar toda a informação e orientação necessária sobre o seu direito à isenção do imposto de renda por motivos de doença. Através da calculadora de isenção disponível em nosso site, você poderá calcular se você está enquadrado na isenção do seu IR e quanto deverá receber de reembolso por pagamentos efetuados indevidamente. Esse é o primeiro passo para você fazer valer o seu direito à isenção do imposto de renda. Tchau! 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 Tchau!